Olá, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vim abrir com vocês o meu segundo pedido do ciclo 14 de 2020 da Natura. Eu fiz cravado 160 pontos pra ter o resgate lá da sacolinha. Não lembro nem o que eu peguei aqui. E vamos lá. Gente, tá muito frio, sério. São 11h30 da noite, eu tô gravando pra vocês. Tá muito frio, tô congelando aqui. Tá frio aí na cidade de vocês também? Aqui essa semana foi bem frio. Bom, eu tô utilizando, já falei no vídeo anterior, mas vou repetir aqui. Tô utilizando um esmalte contatinho da Hitz Especialitar, esse roxo bem bonito. E neste dedo aqui, enfim, acho que não vai focar tão rápido. Tô usando o Amiga da Anitta, depois o Livre Perolado da Volt. E depois o Fiquei Rosa, efeito revelador da Impala, tá? Esse da Impala aqui eu não encontro mais pra comprar. Inclusive, eu queria comprar mais e não consegui. Deixei a caixa meio aberta. Esse pedido aqui chegou super rápido. Não tinha aberto antes, tá? Só tava um pouquinho aberta. Esse pedido chegou super rápido, fiquei surpresa. Já consegui pegar hoje na minha mãe pra trazer e gravar pra vocês. Aqui, gente, eu aproveitei aquele combo que tinha no ciclo 14, que você levava dois óleos corporais do SEV, né, completo, e pagava um só. Aí, beleza, um era o Pimenta Rosa. Pimenta Rosa dos óleos SEV é o cheiro que eu mais gosto, é o meu preferido. Ó. Eu fiquei na dúvida se eu pegava dois do Pimenta Rosa ou um de cada mesmo, porque Pimenta Rosa, querendo ou não, eu uso, né, e também é um dos mais pedidos. Nossa, que delícia. Nossa, gente. Fazem muitos anos que eu usei esse aqui. É, quer ver? Acho que foi lá em 2009, 2010, sério, fazem muitos anos. Mas não sei porque eu nunca mais usei, porque o óleo pra mim, ele dura bastante, ele rende bastante. Então, acho que não chegou a vez de eu voltar no Pimenta Rosa. Eu sempre quero experimentar algum que eu nunca usei ainda. Mas gostaria de um dia voltar no Pimenta Rosa. E daí, tinha uma outra opção lá pra você fazer a duplinha, né, do pedido. Só que não tinha disponível e a Natura ofereceu amêndoas marcantes ou amêndoas doces. E eu gosto também do amêndoas marcantes. O amêndoas marcantes, eu não sei se vocês vão lembrar, gente. Vocês lembram que quando tinha kit de Natal, kit do dia das mães, eles faziam um pequenininho assim? Ele era tipo bronzeador. Não bronzeador, ele tinha... Era iluminador, mas era tipo um bronzeador mesmo. Mas não que você tinha que sair no sol, nem nada. Só passava ele, ele tinha um pouco de pigmento. E eu tinha do amêndoas marcantes. E era muito cheiroso, grudava na roupa o cheiro. Embora seja uma fragrância mais suave. Então, eu usava... Na verdade, eu comprei um conjunto que vinha justamente o pimenta rosa e esse amêndoas marcantes. Então, essa duplinha pra mim é a clássica. É de 10 anos... Mais de 10 anos atrás. Consegui abrir aqui finalmente. Deixa eu sentir. Olha. Não tô sentindo, pra falar a verdade. Ele é bem suave. O amêndoas marcantes é bem mais suave. Esse óleo que a gente usava, que era bronzeador, ele era sem enxágua. Ou então, você passava na pele e não precisava enxaguar. Então, por isso que eu acho que eu sentia a fragrância bem mais forte, mais intensa. Mas pra quem gosta de fragrâncias levinhas, tá aqui o amêndoas marcantes. Queria focar pra vocês. Que é uma boa pedida. Então, eu peguei essa duplinha. Peguei aqui quem encomenda, protetor facial, FPS 30, pra pele oleosa amista. Vou dar mais um, que daí ela foca mais rápido. Peguei este aqui. Tenho encomenda de cliente. Daí eu pedi, porque assim, na primeira caixa, né? No primeiro pedido deste ciclo, eu tinha comprado um creme só do Soul, de 400ml. E daí logo eu vendi. Vendi até que rápido, sabe? Porque a minha cliente olhou e falou assim, nossa, 20 reais, gente. Tava na oferta, né? Quando tava no ciclo 14. 20 reais só. 400ml de creme é muito barato, né? Compensa. E querendo ou não, tudo bem que ele não tem corante. Não tem uma fragrância específica, enfim. Mas hidrata, né? É um creme legal pra hidratar. Então, creme de 400ml. Da Natura. Por 20 reais. Tá muito bacana, né? Muito bom o preço. Daí eu vendi rápido até. E resolvi comprar mais alguns pra deixar em estoque. Porque mesmo fora da promoção, tem um preço ótimo, né? Então, eu peguei aqui três do Express. E dois do Levinho. Aliás, desculpa, gente. Três do Intenso e dois do Levinho. Express todos são, né? Então, eu peguei aqui. Diz a lenda que você pode pendurar, né? Você pode usar esse buraquinho aqui pra pendurar. Acredito eu que não vai rasgar, porque vem próprio na embalagem. Comprei aqui. Eu fiquei meio assim, se eu comprava ou não. Só que eu vendi meio que rápido até. Então, eu falei, ah, vamos lá, né? Pedi aqui o gel pós-barba do Sr. N. Eu tinha um. No estoque vendi um. Então, repousa. Gel pós-barba. E o creme de barbear. Ai. Eu acho a identidade visual da linha Sr. N. Muito bacana, porque é uma fragrância clássica, né? Uma linha clássica. Mas eles conseguiram dar uma repaginada nessa identidade visual. Nesse estilo de tipografia que a gente fala, né? Que são as escolhas da fonte. Esses ramos, esses arabescos de... Tipo de desenho em lousa, né? Eu acho que combina muito. Tem tudo a ver com barbearia mesmo. Aqui eu pedi, gente, fiquei na dúvida se eu pegava, se eu não pegava. Mas é um produto que, às vezes, adulto me pede. Porque adulto gosta de usar. Que é o Tonhoi-nhoi, creme pra pentear de nature. Eu nunca tive no estoque, minto. Acho que eu tive uma vez, assim. Em muitos anos eu tive apenas uma vez. E veio na oferta... Ai, que cheiro maravilhoso de melancia. Que delícia. E resolvi comprar novamente. Mas pra ter no estoque, assim, é mais arriscado. Porque me perdem, mas bem mais difícil. Ó, tem uma mensagem aqui. Presta atenção numa coisa que eu vou falar. Desmonte essa caixinha e descubra a maior diversão. Dentro dela tem uma imagem pra colorir. Ai, que legal. Mas eu não vou destruir, né? Obviamente. Mas a criança que receber pode destruir, né? Pode abrir a embalagem, como diz a própria embalagem, pra brincar. Vamos lá. Aqui eu comprei mais duas colônias mamãe e bebê. Eu havia comprado duas na primeira caixa, né? No primeiro pedido. E pedi mais duas agora. Já veio na embalagem nova. Ah, gente. Mamãe e bebê é um que vem com a data de validade. Não que a data de validade vem próxima. Mas é que mamãe e bebê tem data mais próxima. Então, veio pra 7 de 2022. Tá bom? Eu nunca tinha reparado nisso. Por exemplo, às vezes maquiagem tem uma data mais próxima. Produtos da linha mamãe e bebê tem uma data mais próxima. Então, uma vez eu fui me empolgando pra comprar colônia mamãe e bebê. Quando eu vi, poxa vida, já tava super próximo, assim, de vencer, sabe? Então, eu tava um pouco mais de cuidado agora. Gente, aqui... O meu... Agora eu lembrei. Meu vale pontos eu troquei por amostrinhas do meu primeiro humor, que vão estar na oferta no próximo ciclo. No ciclo 15. Inclusive, gente, pra quem não assistiu o meu open box anterior, que eu já dei o recado. Hoje mesmo eu consegui fazer o pedido do ciclo 15, que abriu aqui na minha região, abriu ontem. Mas hoje eu consegui fazer e já está a caminho a revista do ciclo 17, que é a revista com os kits de Natal. Então, fique de olho aqui no canal. Porque provavelmente, essa semana, eu já vou postar o vídeo da revista do ciclo 17 com os kits de Natal. Então, vamos aguardar e já deixar a inscrição aí no canal, né? Pra você receber a notificação, assim, que eu vou postar. Vamos lá, gente. Aqui eu comprei amostrinhas da linha Todo Dia. Deixa eu ver aqui. Aí, tipo assim, diz a lenda que você comprava três, tipo, comprava três, né? Três unidades e ganhava uma unidade. Então, aqui tem de macadâmia. Comprei, acho que, seis de manga rosa. Porque é o lançamento, né? O lançamento, realmente, a gente tem que oferecer pra mais pessoas pra conseguir o can retorno depois, né? Eu achei que ia vir mais de nosso pecã. Eu achei que tinha comprado de nosso pecã e cacau. Mas, tudo bem. Vem aqui, ó, nosso pecã e cacau. E mais manga rosa. E, gente, por último, eu fiquei assim. Ai, caramba, e agora? Pega, não pega, pega, não pega esse tal do combo aí dos Luna. Ela tinha um combo do Luna. Não sei se estava disponível pra todo mundo. Eu sei que tem algumas... Veja, né? O open box de outras pessoas. E algumas mecânicas promocionais, elas mudam, né? Não são as mesmas pra todo mundo. Então, não sei vocês. Mas eu tinha disponível pra comprar esse combo aqui do Luna. Aí, a primeira opção eram três Lunas Absoluta e dois Lunas Tradicionais. Ou três Lunas Absoluta, um tradicional e um Luna Radiante. Como eu não tenho Radiante no estoque, eu resolvi pegar um Luna Radiante. Eu já vendi pelo Rede Natura. Mas tem uma cliente que usa, pelo menos. O Luna, eu tenho vontade de abrir, tenho vontade de ter ele. Embora já tenha bastante no estoque. E esse Luna Absoluta, gente, a Natura não me enviou uma mísera de uma amostra dele. Então, não faço ideia da fragrância. Já assisti vídeos, né? E tudo mais. Mas, para falar a verdade, não faço ideia de como que é a fragrância. Daí, o que eu fiz? Falei, nossa, que lerda, né? Comprei o perfume e não comprei a amostra. Daí, o que eu fiz? No pedido do ciclo 15, eu comprei a amostrinha do Luna Absoluta. Pelo menos pra ter, né? Então, ele vai continuar na oferta no ciclo 15 e vai ser uma boa opção pra oferecer pro meu cliente, né? Agora, ter a colônia pronta entrega e ter a amostrinha fica show. E, gente, aqui veio novamente a revista do ciclo 16. Vocês não chegaram a ver, mas eu recebi esse mesmo combo aqui lá na casa da minha mãe. Acho que deu um probleminha aí pra eles fazerem. Não sei a revista do ciclo 16 e não veio normal igual as outras. Mas agora, eles enviaram novamente a revista e o Minha Natura. Inclusive, essa revista aqui já tem no canal, tá bom, gente? Pra quem não assistiu ainda, fica aqui o convite pra você assistir a revista do ciclo 16. E é isso, gente. Bastante coisa, bastante produtos. Embora estejam todos numa caixa só, foram produtos de valor um pouquinho alto, né? Mas tem uma variedade bacana pra dar uma recheada no estoque. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um like no vídeo se você gostou. Compartilha esse link, esse vídeo com as suas amigas, suas amigas consultoras. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E fica de olho, porque essa semana teremos vídeo do ciclo 17, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau!